... ... ... ... ... Espera aí Não, pode pegar tudo se quiser. Só vai um pouquinho mais rápido, por favor, que a gente tá com tempo. Vamos, vamos, vamos. Aê! Mais um pouquinho rápido. Mais um pouquinho aqui, aquela lá, por favor, ali, isso, isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente, rápido. Aê! Muito bom! Eu vou no banheiro enquanto isso, tudo bem? Ai, caramba! Calma, calma, virou Chaves agora. Ah, você tá de brincadeira. Obrigado. Ó, faltou esse aqui, ó. Oh, desculpa. Muito obrigado. Obrigado. Viu ali, ó? Olha, você foi muito legal, viu? Obrigada. Você foi muito legal. Você tá com um sorriso muito bonito na boca. O jeito que você atravessa a rua é muito especial. Tchau. Tchau. Tchau.